Olá, meu nome é Kimber Pivo Bandoche e o projeto a ser apresentado está intitulado como análise de diferentes potenciais hidrogênio-ônicos na propagação da micro-orquídea polistáia concreta em meio alternativo. Inicialmente, o grupo optou por trabalhar com a propagação em vitro de orquídeas devido ao potencial ornamental das espécies da família Orquidácea e suas propriedades, que são muito utilizadas na indústria farmacológica, cosmética e também para pesquisas a fins medicinais. Devido a isto, a viabilidade da técnica em vitro torna-se necessária para a propagação de exemplares específicos, tanto para atender à demanda do mercado de consumo, quanto para a reintrodução de espécies ameaçadas na natureza devido à degradação de seus habitats naturais. Mesmo a técnica em vitro sendo viável, ainda há necessidade de estudos com diferentes gêneros, sendo eles de pequeno, médio e até grande porte, utilizando a mesma em diferentes condições de cultivos para atender todos os requisitos de nutrientes necessários para o desenvolvimento em vitro das plântulas. Por isso, o objetivo deste trabalho é a avaliação de diferentes potenciais hidrogênicos na micro-orquídea, pois está em concreto, variando uma unidade de 4,9 a 6,3. As variáveis, velocidade de geração e desenvolvimento das plântulas em vitro, em meio alternativo. O trabalho foi composto em dois preparos. O primeiro do meio alternativo e no segundo, que consistiu na inserção das sementes. Aqui temos uma espécie de fluxograma para exemplificar a metodologia do trabalho, no qual todos os ingredientes, sendo banana, agar, sacarose, carbo antivado e bocache, foram pesados e triturados com a adição de água destilada, exceto o agar que foi adicionado sobre o bico de buzen, para dar a consistência gelatinosa em nosso meio alternativo. Após a esterilização do meio alternativo, já com as variações de 4,9 a 6,3 inseridas, em 15 tratamentos com 5 repetições cada, foi realizada a esterilização e, posteriormente, a inserção das sementes contidas nas cápsulas da orquídea polistar concreta. Todo o processo de inserção das sementes foi realizado no interior de uma cuba de vidro, próximo a uma lâmpada incandescente, para evitar o número de exemplares contaminados. Nós podemos constatar com esse trabalho que a variação do pH da polistar concreta mostrou-se viáveis no pH 5,3 a 5,8, colaborando por meio desse projeto com a citação de Melianco Lopes, onde o pH de suma importância, pois afeta na absorção de fosfato e pode transformar em formas insolúveis e inapropriáveis para as plantas, mostrando assim a necessidade e a importância da variação do pH em diferentes gêneros de orquídea. Agradeço por meio desse experimento resultados positivos com o pH 5,4, 5,5 e 5,6, levando em conta o parâmetro de velocidade de germinação e desenvolvimento, com abrangência no pH 5,3, 5,7 e 5,8, ao qual a germinação foi um pouco mais tardia do que os citados anteriormente. Agradeço por meio desse tópico o Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, Clube de Ciências Cientistas do Jardim e a nossa orientadora, Dioneia Chauri.